Felizólogos 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 Pais saudáveis, filhos saudáveis, eu acho que um título melhor do que esse, sinceramente, não existe, né? Porque a gente, nós somos o retrato das pessoas em que a gente se espelha e a maioria das pessoas se espelham nos pais, né? Então vamos começar por esse papo aí, né, doutora Patrícia? É isso aí. Obrigada, gente, pelo convite. Adorei estar aqui. A gente começou esse livro todo, a princípio eu sou pediatra, além de ser dermatologista, e a gente teve duas filhas, né? Então o que tem? Lindas elas, né? O DNA do casal conseguiu transmitir com qualidade. Ah, então tá bom. E aí a gente começou a ver a dificuldade, quando elas eram pequenas e a gente conseguia lidar com tudo, a alimentação delas a gente controlava, mandava fazer isso, aquilo, tava tudo bem. Quando a gente sentiu elas crescendo a partir de 9, 10 anos, a gente viu que elas começaram a fazer as escolhas. E aí as escolhas não eram aquilo que a gente queria que elas fizessem. Então elas começaram a escolher mal. O que, por exemplo? Por exemplo, de alimentação. Eu falava assim, filho, tem que comer verdura aqui, aqui tá o arroz, feijão. Ela falou, ah, não, eu não quero comer isso. Eu já queria tirar a verdura toda, né? E aí às vezes tinha ali uma carne, ela falou, não quero isso. Aí daqui a pouco não comia direito. Aí via, tinha um biscoito ali dentro, ela ia lá e pegava o biscoito e tava comendo. Então a gente não conseguia muito dar aquele controle. O grande problema que a gente tem em relação à alimentação, Fábio, pontuando isso daí, é que o seguinte, 80% de todas as propagandas que passam nos canais infantis são a respeito de alimentação. Então é muito difícil às vezes você colocar um conceito de saúde pros seus filhos. Então foi o que a Patrícia falou. Muita coisa é quando a gente era médico e fala, olha só, você tem que fazer assim. Outra coisa é quando a gente via a dificuldade. Compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Sem dúvida, sem dúvida. Então isso daí era a nossa grande dificuldade. E a gente falou, cara, não é possível. Se a gente é médico e a gente não tá conseguindo fazer com que as nossas filhas sigam, digamos, um caminho saudável, o que é do restante que às vezes nem informação tem? E aí a gente viu que eram quatro elos de saúde. E esses quatro elos, eles são atividade física, regular, alimentação, sono e controle emocional. Mas vocês sempre foram ligados à qualidade de vida e à saúde assim? Ou se tornaram depois de médicos? Ou se tornaram, antes de médicos já tinha isso? Foi depois de uma especialização? Como é que foi a relação de vocês com essa coisa de ter uma alimentação saudável, uma qualidade de vida? Fábio, olha que coisa interessante. Medicina, a gente faz seis anos de medicina. Depois fiz mais três anos de ortopedia, depois mais um ano de cirurgia de coluna. Então me tornei um especialista em cirurgias, em tratar doenças. E aí, meu pai em 2005, meu pai teve um infarto na minha frente. Meu pai trabalhava na Vale do Rio Doce com todos os exames normais. E isso coincidiu com o nascimento da nossa primeira filha, Maite, nasceu em 2006. Ele infartou em 2005, só foi operado em janeiro de 2006. E aí quer dizer, mesmo com todos os exames normais, ele teve um infarto. E eu falei, será que a medicina que a gente tá aprendendo, é isso que a gente quer? E aí a gente começou a estudar cada vez mais. E a gente se deparou com um relatório canadense chamado Relatório Lalonde. Esse relatório é de 1974. E ele falou o seguinte, o que faz uma pessoa viver mais e viver melhor? E eles viram que 60% são seus hábitos de saúde. Ou seja, atividade física, alimentação, sono e controle emocional, 60%. 20% é a sua genética. Ou seja, o meu pai infartou com 55. Eu tenho chance de infartar com 55. Se a sua avó faleceu com 100 anos de idade, teoricamente você tem uma chance de viver até os 100 anos. Então, esse fator positivo e negativo a gente carrega dentro da gente. Então, é 20% a genética. Fatores ambientais, 15%. Ou seja, a pandemia é um fator ambiental. Todos os agrotóxicos, todos os hormônios que tem, toda a poluição que a gente é exposta, todos os corantes, estabilizantes da indústria alimentícia, 15%. Todos os cuidados médicos da área de saúde, exames, medicamentos, cirurgias, 5%. Responsável pela sua longevidade e qualidade de vida. Ou seja, se você está colocando a sua saúde na mão do médico que te pede exame, eu lamento informar. Ele pode te ajudar. Mas quem é responsável pela sua saúde é você. Os seus hábitos de saúde são 12 vezes mais impactantes do que qualquer cuidado médico. E aí, escreveu, vou aproveitar para perguntar para vocês. Nós estamos no mês de outubro, né? E aí vem o outubro rosa. Qual é o principal meio de prevenção do câncer de mama? Rápido, Rocine. Ah, o exame preventivo, né? Sim. Alimentação, né? Uma prevenção que nós estamos falando. É de prevenir, para que não, para que você nem tenha. Mas aí, é autoexame, mamografia ou alimentação? Autoexame primeiramente, depois a mamografia, eu acho que as mulheres... Autoexame já pega o resultado, já dá com o diagnóstico. Por isso é que eu brinco com as pessoas quando a gente pergunta isso. Como é que você previne de uma criança tacar fogo em casa, Rocine? Não deixa fósforo para ela, né? Nem... Você orienta ela, não deixa fósforo nem álcool. Sim. Diagnosticar que ele tacou fogo na cortina é diagnóstico precoce. Quando você faz autoexame e mamografia é diagnóstico precoce. A mulher já está doente. Você tem que fazer, lógico, para você... Isso é importante. É falar que não tem e ir para rastrear e pegar no início. No início. Isso é importantíssimo. Mas a prevenção é bem antes. Prevenir quer dizer não deixar acontecer. Você sabe qual é o principal meio de prevenção do câncer de mama? Emagrecimento. A mulher que tem um percentual de gordura abaixo de 28%, a chance dela de ter câncer de mama é cinco vezes menor. Nós estamos falando em 500%, Rocine. E tem uma natureza emocional aí também, né, cara? Existe... Eu vou falar, sim, baseada nas coisas que eu vi superficialmente e não tenho o saber médio que vocês possuem. Que a... Mulheres que foram traídas, elas somatizam isso. Elas produzem sintomas dela e um dos sintomas é o câncer de mama. É traição perder alguém da família, alguma coisa grave que aconteceu. Não é a tristeza, a depressão de alguma forma. A tristeza. E se ela não conseguir vencer aquilo, ela pode somatizar e a gente fala que tem muito a ver mesmo com a relação do câncer. Então, o controle emocional para as mulheres, para os homens, é fundamental. Fundamental. Você tem que trabalhar a sua mente. E você não tem que só depender do psiquiatra e deixar, não. Você tem que agir. Para não perder o raciocínio do que você estava falando aqui, a gente vai voltar nessa história do câncer, né, nesse assunto do câncer. Mas, quando você falou que era pediatra e deu o exemplo aí da criança e tal, das suas filhas, né. Aí eu lembrei que tem um amigo que é pediatra, ele já está velhinho, acho que ele até já aposentou. Chama Fernando Cunha Lima. Ele era irmão do ex-governador da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima, que foi governador, que deu um tiro no outro governador. Acho que você vai lembrar dessa história. E ele era uma figuraça, assim, ele é uma figuraça, pediatra daqueles que foi pediatra do filho, depois do pai, depois do avô, sabe. O avô e o cara virou avô e ele foi pediatra do neto, né. E aí, cara, uma vez ele me contou que uma mulher, uma mãe de um paciente dele, de uma criança, ligou para ele quatro horas da manhã. Doutor Fernando, doutor Fernando, eu não consigo dormir, doutor Fernando. Minha filha está chorando direto e eu não consigo, doutor Fernando. Doutor Fernando, quatro horas da manhã, ele disse, sabe o que é que a senhora faz? Tem banana em casa? Ela disse, tem, pega a banana, corte a banana no meio e tire todas as sementes. Aquelas sementinhas pretas, a senhora tire todas e depois dê a sua filha, tá bom? Que ela vai ficar boa. Tá bom, doutor Fernando? A mulher não ligou mais. Quando deu oito horas da manhã, ele acordou, ligou para a mulher, né. E aí, deu certo, doutor Fernando, eu fui tirar as sementinhas da banana adormecida, doutor Fernando. Semente de banana, cara. Era só para ela esperar a menina parar de chorar, dar o tempo, né. Porque não tem o que fazer isso. Olha só, cara. Sem dúvida. E criatividade, eu achei fenomenal, eu tinha que cortar isso. É, para não cortar ela, foi fazer o negócio da banana. E aí, olha só, o que o Fábio está falando em relação à parte emocional. A gente tem que entender o seguinte, Fábio, que nós, nós somos vários elementos juntos. Tanto é que, no livro, esse livro que a gente escreve, eles são para as famílias. Esse livro é voltado para as famílias. Ele fala os quatro passos. Os quatro passos, atividade física, alimentação, sono e controle emocional. Vamos para o câncer de mama. Eu falei que a alimentação, as pessoas que se mantêm abaixo de 28%, cinco vezes menos chance. Atividade física. As mulheres que se exercitam pelo menos três vezes por semana, elas têm três vezes menos câncer de mama. Três vezes menos. Estou falando 300%. Se eu somar cinco mais três, já foi oito. Sono. Aquelas mulheres que dormem menos de seis horas por noite, tanto é que a maioria das mulheres que trabalham com plantões, eles já viram que a falta de sono é um fator cancerígeno. A gente não alardeia isso porque quase 10% a 15% da população mundial trabalha com plantão. São médicos, são enfermeiras, são policiais, são bombeiros, são as pessoas que trabalham em plataformas, que trabalham com plantão. Então eu nunca vou ter câncer não, porque eu durmo pra caramba. Mas olha só, o sono... Você trabalha à noite, meu irmão. Não sei se você está lembrando disso. O sono, ele é um fator. Ele é um fator importante. E aí entra a parte do controle emocional. A gente tem que entender que tudo que a gente sente, ele de uma forma ou outra, seja a felicidade, ou seja, a tristeza, ela influencia a nossa parte, digamos, física. E eu quero perguntar pra vocês, vocês trabalham com felicidade. Qual a diferença de tristeza e depressão? Tristeza e depressão são parecidas, são coisas parecidas, na minha concepção. O Fábio vai responder da forma dele. Eu acho que a tristeza é causada por um fato que você viveu, vivenciou na tua infância, ou está vivendo naquele momento, viveu no teu passado, ou está vivendo naquele momento. E depressão é a decorrência desses fatos. Eu acho que na minha concepção é isso. Você foi muito bem na primeira parte. Eu já ia parar. Fábio, não precisa mais falar. Já matou a charada. Tristeza você foi certinho, você foi cirúrgico. Tristeza, Rocinho, você tem causa. Então, seja ela recente, seja ela tardia, é tristeza. Então, se você perdeu alguém, tristeza. Se você terminou um relacionamento, tristeza. Se você não está bem financeiramente, tristeza. Você tem uma causa. E normalmente a tristeza passa, né? Tem um tempo que você se recupera e passa. Você vai se adaptando. Eu penso assim, a tristeza é um resfriado. A depressão é a Covid. Sabe que ela tem intensidade e ela pode não passar, sabe? Ela pode se prolongar por muito e deixar marcas. A depressão tem causas. Olha isso. Ela tem gatilho, não é? Mas olha só. Ela pode ter gatilho. Em cima do que você falou, esses dias eu estava jogando pelado. E um amigo meu ficou muito nervoso na pelada. Começou a reclamar com todo mundo, brigar com todo mundo. Aí, quando foi para o vestiário, eu cheguei e disse, rapaz, tu deve estar com algum problema, cara. Ou você está devendo ou levou chifre. Só pode ser, porque não pode o cara chegar aqui na pelada e querer brigar com todo mundo, velho. Rapaz, ele ficou bravo. Porque eu acho que ele levou chifre, ele ficou bravo. Está devendo alguém? Não, então, meu amigo. É chifre. Mas olha, a depressão, gente, é isso que a gente quer até deixar aqui. Depressão é uma doença. A depressão são quedas hormonais. Sim, sim. E elas independem de gatilhos. Lógico que os gatilhos servem para potencializar. Só que às vezes a vida da pessoa está perfeita. Ela está casada, tem um emprego bom, tem uma casa maravilhosa. Sim, mas... A interna que está desorganizada. Só que a depressão é um déficit hormonal. É um déficit hormonal. A maioria das vezes nós temos hormônios que fazem o bem para a gente, Fábio. Então, quais são esses hormônios? Serotonina, endorfina, dopamina... Ocitocina. Ocitocina, que é o hormônio do amor, da paixão. E o que acontece? Normalmente, essas pessoas que têm depressão, elas tendem a se ficarem reclusas, a não fazer atividade física, a se entregar. Sendo que o tratamento da depressão, ela envolve atividades que aumentem a produção de serotonina, de endorfina, de dopamina. Fala alguma atividade que você sabe que aumenta esses hormônios do bem-estar. Vamos lá, você fala um, Fábio, outro. No meu caso. É. Porque esse é particular. Sim, sim. Jogar tênis, por exemplo. Sim, atividade física. Você ouve. Uma caminhada na praia. Não, uma atividade física já foi. Outra coisa. Ah, outra coisa que pode gerar. Uma atividade física. Pode me deixar feliz? Ouvir uma boa música. Ouvir uma boa música. Outra coisa. Fazer o meu... Trabalhar. Fazer o meu trabalho. Trabalhar. Mais o que? Sexo. Sexo. Grupal, principalmente. Atividade sexual. Atividade sexual. A gente ouve piada. Sexo. Ouvir piada. Mais o que? Contato com as pessoas que durante a pandemia a gente foi restrito disso. Sol. Tomar sol. Sol aumenta não só a vitamina D. Aumenta todos os hormônios do bem-estar. E a tendência da pessoa em depressão é se fechar num quarto escuro, né? Ela perde o contato. E a médica. Estou desistindo. Sono. Sono. É fundamental para a produção dos hormônios do bem-estar. Mas o que? Cara, tem muita coisa, né? Comida, Rocinho. Comida, alimentação. Alimentação. A alimentação. A própria bebida, com moderação, ela é bem-vinda. Tomar um vinho é... Tomar um vinho é... Tem coisa maravilhosa no mundo. Aqui. Eu digo sempre assim, a família da minha esposa é evangélica, né? Aí, mas você bebe vinho, eu digo, claro, Jesus não bebia. Aí, minha sogra, mas não tem dizendo na Bíblia que ele não bebia. Eu digo, mas também não tem dizendo que ele não bebia. Então, pronto, eu bebo. Eu bebia. E aqui, a maioria das vezes, o que a gente diz, você bebe sozinho? Não. Não é legal. Você tomou a cerveja sozinho, uma coisa. Você tomou a cerveja com os amigos, a outra. Ou da sua esposa, ou de amigos. O que a gente diz a respeito da depressão é até a pessoa conhecer. Então, peraí, tristeza tem uma causa. Depressão, não. Então, durante um tempo, pra que serve um remédio, vocês sabem? Cara, eu... Pra que serve um martelo? A minha esposa é farmacêutica, né? Sim, e dá das boas. Ela receita muito pouco remédio. Ela acha que remédio, a cura tá na alimentação. Ela é daquela farmacêutica antiga, né? Que a cura tá na alimentação. Por exemplo, eu brigo com ela. E agora, na pandemia, a gente teve várias discussões. Porque ela gripava, pegava uma gripe. E ela sempre fez isso. E ela ficava tentando curar a gripe com coisas que não fossem medicação. E terminava passando pra mim. E me prejudicava, porque eu gripava. Quando eu ia fazer meu show, minha palestra, eu tava ferrado. Aí, agora, na pandemia, eu digo, não. Você vai tomar remédio. Você vai tomar antibiótico, se for necessário. Mas você vai tomar, você não vai ficar gripado há dois dias. Porque ela passa 15 dias, cara, pra curar. Mas gripe é 7, né, Tanguy? Hã? Gripe é 7, né? Se for um tipo de 7 dias. Não, antibiótico, dependendo. Por exemplo, a citomicina, são 3 dias. Virá umas 7 dias, né? É. E aí, ó. É a pergunta que eu fiz. Então, pra que serve um remédio? Pra que serve um martelo? Pra martelar. E um remédio serve pra? Remediar. Não é curar. Por isso que o nome é remédio. Remédio. É remediar. Remediar significa tratar a causa? Não. Só que a gente precisa do remédio? Sim. O remédio, quando utilizado na hora certa, a diferença entre o remédio e o veneno é a? Dose. Então, o remédio, se você indica ele numa fase adequada, é maravilhoso. Só que você tem que tratar a causa. Então, quando você entende que tristeza tem cura, que muitas vezes ela é passageira e que ela, você consegue passar dela mais rápido, é um fator positivo. E quando você entende que a depressão é uma doença, isso te faz o quê? Te ajuda a buscar ajuda. Você sabe quantas pessoas faleceram de Covid no Brasil até então? Vai bater 600 mil. 600 mil é muita gente? Um número assombroso. Assombroso. Sem dúvida. Ultrapassou o número de morte por depressão, né? Aí é que tá, Rocine, só pra vocês terem uma noção. Você sabe qual é a estatística que a gente fala de suicídios no mundo por ano antes? Até 2019. Porque esquece pandemia porque a gente perdeu o referencial. Até 2019. O número de suicídios por ano. Eu sei que o Brasil era o primeiro da América do Sul de depressão, né? Em suicídios e tal. Sei que era o terceiro na América Latina. E sei que era o quinto do mundo. Só pra vocês terem uma noção. Sabe quantas pessoas morrem por ano de suicídio? 800 mil pessoas. 800? Mil. Isso é uma pandemia por ano. E olha só. Todas as guerras juntas. Todas as guerras juntas. E fome. No mundo. Matam 120 mil pessoas. E a gente tá vivendo uma pandemia de suicídio. E a gente não toca nesse assunto. Você acha que isso é culpa do capitalismo, por exemplo? Do mundo que a gente vive hoje? Rocine, isso tudo é culpa de uma sociedade que a gente não tava preparada pra viver. Olha só. Até 1801. Nós estamos falando do século XIX. Você sabe qual era a expectativa de vida do brasileiro? 35 anos. 35. Dom Pedro I. Foi imperador. Tinha todos os recursos. Morreu com 36 anos de tuberculose. E aí veio o século XIX, que foi o século da higiene. Nós tivemos que aprender a lavar a mão, tomar banho, escovar os dentes. Nós saímos de 35 e fomos pra 45 anos. O início do século XX, em 1901, a expectativa do brasileiro era de 45 anos. Inclusive, tem um jornal, o de 1904, que ele diz o seguinte, ônibus invade a casa e atropela a velhinha de 42 anos. Tem um jornal que mostra isso aí. Velhinha de 42 anos. E aí, o que que acontece? Esse século, o século XIX, o século XX, desculpa, foi o século da medicina. No qual, nós conhecemos todos os antibióticos, remédios, cirurgias, exames. O brasileiro saiu de 45 e veio pra 75. 2001, a expectativa de vida do brasileiro, tá? Era 75 anos. Hoje é 76,9. E esse século que a gente entrou agora, o século XXI, ele é chamado o século da mudança comportamental, tá? O Darwin, ele já falava, quem vai sobreviver não são os mais rápidos, nem os mais fortes, mas aqueles que se adaptarem melhor às mudanças. A gente tá mudando um ciclo. A gente tá no ciclo da mudança comportamental. Ou você muda os seus comportamentos, ou você é carta fora do baralho. Então, esse que é o grande problema. Por exemplo, não existia Google. Google veio em 1998. Não existia Facebook em 2004. WhatsApp em 2009. TikTok em 2014. E tudo isso trouxe uma conectividade muito rápida, informação muito rápida pro nosso mundo. Só que do mesmo jeito que ele trouxe informação, ele trouxe uma ansiedade muito grande. E aí, outra pergunta que eu faço. O que é ansiedade? Opa! Desculpa! Opa! É um sintoma clássico. Isso é um sintoma clássico. A mulher vai pegar um pano ali. Isso é muito bom para as pessoas entenderem que acontece esse acidente. Acontece. Isso que você falou é importante. Porque eu sou um cara da geração de televisão, onde as pessoas diziam que todo mundo... Não tinha uma frase que dizia que todo mundo ia ter 15 minutos de fama? Sim. Passa aí, tem que ir lá pra cá, pra não molhar mais você aí. Não tinha? Vai ter 15 minutos de fama todo mundo. E eu sabia que era muito difícil naquela época a pessoa chegar na televisão. Eu cheguei, mas eu sabia o quanto era difícil. Eu estava ali, então eu sabia. Monique, por favor, tem que ter uma coisa pra poder fazer. Deixa aí, não vai vazar mais não. Não tá aqui dentro do copo mesmo aqui. Dá pra beber depois. É inteligente. Não é porque é do casal, não, que... Aí eu sabia que era difícil essa parada. Só que aí, veio as redes sociais. E eu acho que essa ansiedade também é causada por isso, também. Porque as pessoas estão vendo que, do nada, uma pessoa estoura na rede social porque fez um vídeo, ela tinha 10 mil seguidores, passou a ter 1 milhão, 2 milhões de seguidores naquele mesmo momento. E aí ela virou famosa. Que é os 15 minutos de fama que todo mundo vai ter um dia. Quem falou isso foi um americano, não é isso? Acho que foi um americano, se eu não me engano. Não sei quem falou que falou isso. Jorge O'Oreal. Não, não, não. Perdão, perdão. Foi não. Foi o autor lá. Esqueci. É, eu esqueci o nome da pessoa. E aí, cara, eu acho que isso também, essa ansiedade das pessoas hoje ficarem famosas porque elas querem que um vídeo delas de dancinha no TikTok, de qualquer coisa que elas façam diferente, bombe na internet. Eu recebo todo dia pessoas que mandam um vídeo pra mim. Pô, posta esse vídeo aí na tua rede. Me ajuda. Não sei o quê. Como se fosse bombar na minha. Se não bomba na dele, vai bombar na minha. Então, os negócios meio assim de muita ansiedade das pessoas, de necessidade de se mostrarem das pessoas. Andy Wattel. Andy Wattel. Andy Wattel, exatamente. Então, você não acha que isso contribui pra esse momento que a gente tá vivendo? Essas estatísticas todas que você falou aí? Sem dúvida, Rocinha. Inclusive, eu até vou passar essa bola pra Patrícia, porque Patrícia, além de pediatra, é dermatologista. A Patrícia trabalha muito com insatisfação das pessoas com a própria imagem. E até as próprias filhas, né, Patti? E a gente percebe isso, que a rede social, ela aumentou essa ansiedade e a insatisfação delas com elas mesmo. Então, tipo assim, na rede social, gente, só coisa bonita, né? Se ninguém fica postando lá, chorando, a desgraça, acho que é muito pouco. E nem dá tanto ibope, exceto esses programas que a gente tem aí, né? Que são sensacionalistas. Então, quer dizer, posta lá. A pessoa tá linda, cheia de filtro, a pessoa tá viajando, ela só tem a parte boa. Aí você olha, se você não tá bem emocionalmente, se a sua vida não tá parecida com aquilo, você não tá tão bonita ali, você não tá viajando, você não tá consumindo o que ela tá fazendo, você começa a criar uma expectativa e uma sensação ruim. Alimentar um mal-estar, né? Poxa, meu trabalho aqui não me permite fazer isso. Então, tudo isso vai gerando uma ansiedade muito grande. E aí as pessoas começam a buscar outras coisas. Por exemplo, no meu consultório vai muita gente insatisfeita, né? Porque queria ter o nariz, a boca da fulana e isso. E a gente tem que chamar a atenção e falar, olha, essa boca é dela. É o formato dela, o que combina com ela. A gente tem que ver o que combina com você, né? Você não tem que se espelhar ali. Não tem como eu fazer igual. Patrícia, tem uma coisa que eu imagino que deva acontecer no seu consultório dermatológico também. Esse aumento de busca tem a ver o seguinte. Antigamente, quem me via mais tempo era o outro. Eu sabia quem eu era pelo olhar do outro. Agora, por causa da selfie, a pessoa se vê e de muito perto. Então, aquilo que ela olhava a alguma distância do espelho, alguma pequena imperfeição, ela não conseguia diagnosticar nela mesma. Agora, ela vê de muito perto isso e se vê nessa ânsia de não só corrigir os aspectos estéticos da dermatologia, como do dentista. Também o dentista também tiveram uma procura muito grande, porque as pessoas estão se vendo ali muito de perto. E criou-se também uma outra competição, que essa é a mais absurda de todas, ao meu ver, que é você competir com a imagem do filtro. As pessoas se veem no filtro e querem ter a perfeição que o filtro constrói. E todo mundo se desumaniza. Desumaniza. Aí o que acontece? Era o Photoshop de antigamente. Mas era um trabalho... Agora é instantâneo. Agora é instantâneo em ouvir, você se mexendo. Você vê as pessoas buscando caminhos para harmonização facial e todas ficando com o mesmo rosto do filtro. Isso, isso que eu falo. E elas chegam com o filtro mesmo e querem ficar igual. E eu falo, a harmonização não é uma fábrica de boneco, todo mundo igual. Infelizmente, a gente tem visto isso. As pessoas têm que preservar aquela coisa mais natural. E o que é singular dela, a característica que a torna única. Eu falo, gente, a beleza da palavra. Você, como derrota, você tem assistido A Fazenda? Menino, não vejo. Cara, A Fazenda é o maior exemplo disso. As mulheres todas, sabe, com os beiços do tamanho do mundo, assim. A gente sai uma de logo, a mulher, a cara toda mudada, um troço... São dois trabalhos, tem o trabalho da harmonização facial e a da demonização facial. Você sai com o demônio. Fábio, olha, uma coisa que você falou. A natureza, ela é muito perfeita. E a maioria das vezes a gente vai contra a natureza. Foi o que você falou. Ninguém foi feito para ver o próprio rosto, em primeiro ponto. Então, quando eu via o meu rosto, era no reflexo, que era a primeira coisa. E os espelhos, eles foram melhorando a cada vez mais, né? Então, se você for ver os espelhos de antigamente, eles tinham meio aquela distorçãozinha. À medida que a gente vai envelhecendo, o que acontece com a nossa visão? Ela vai se tornando curva. Ela vai piorando. É para você ver menos defeito. E quando você casa com uma pessoa que é da mesma idade que você, os dois vão ficando velhos juntos e começam a perceber os detalhes do outro. Você está indo no copo de cerveja, você vai subir cerveja para tanguir? Aqui, eu estou seguindo para eles. O deluso, o suco verde na casa do Paulo. Aí, o cara ia subir cerveja para... Não, não, aí é impossível. Depois que eu derramei a água... E aí, a natureza é muito sábia. E aí, que vocês falaram. Aí, vem a selfie. E vem essas câmeras hoje ultramodernas. Aí, não tem jeito, né? Desnecessário isso. Rapaz, eu fico com pena dos artistas de televisão. Porque, rapaz, aquelas novelas que passam antigamente... Você vê... Não, não mostrava nada. Hoje, você vê o poro da pele do cara. Mas, se bem que, naquela época, você via uma diversidade de nariz. Dos narizes. Se dobra. A dentição também. As cores dos dentes eram mais variadas. Hoje, todo mundo tem um marfim globo. Você falou de dente, Patrícia. Esse dia, o meu dentista me ligou. Diz assim, a gente tem que consertar um dente seu. Aí, eu digo, pô, mas tem tanto tempo que eu não vou aí. Ele disse, não, cara. Porque tem um dente seu aqui na frente, que está um pouco mais escuro. Eu vi num vídeo que você publicou. E, caramba, olha que legal. A consulta é instantânea agora, na rede social. O dentista já está... Eu vou lá corrigir. Porque, realmente, eu fui perceber que estava o mesmo. Eu nem tinha que trocar. O Rossini, ele tem uma relação ótima com os médicos dele. Ele trouxe... Não tem um médico dele. Inclusive, está gravando um curso online aqui. Que ele é especialista em cirurgia de... Ele conhece, mas eu estou... Ele gostou tanto dessa parceria de ter com o cara aqui. Que o cara veio gravar numa semana, na outra ele quebrou o punho. Só para fazer uma permuta. Onde eu fazer o nível da parceria. Eu tenho também que o Dr. Johnson, que é meu urologista. É, mas ele não veio aqui. Então, quer dizer que faz tempo que você não vai lá. No programa de TV, ele veio. Vou trazer o Dr. Johnson aqui. Agora em novembro. A gente tem que trazer o Dr. Johnson para falar do novembro azul aí, cara. Olha que assunto bacana. Sem dúvidas. E Dr. Johnson é uma figuraça. Porque ele contou aqui no programa de TV. Agora no podcast vai ser mais fácil ainda dele. Contar que eu fui no Dr. Johnson com 42 anos de idade. E a medicina manda ir com 45, né? Eu fui com 42. Eu estava morando aqui em Vitória. Já há algum tempo e tal. Aí eu procurei na lista da Unimédia. Um médico mais experiente e tal. E vi o Dr. Johnson. Aí fui lá. E quando eu cheguei no Dr. Johnson, eu tinha ido. Porque eu estava com um problema no pênis. Não tinha nada a ver. Não fui fazer exame da próstata, né? Aí cheguei lá. Doutor, estou aqui com um problemazinho e tal. Ele falou, bota aí para eu ver. Aí eu botei para fora. Ele olhou. Ele se vire. Doutor, o problema é que na frente. Eu vou virar para quê, doutor? Aí ele disse, não, virei, por favor. Bom, aí um senhorzinho daquele professor, né? Respeitado. Você foi teu professor ou não? O Diogo foi. Deu aula para você? Médico está falando, eu vou virar, né? Eu digo, pô, como é que eu não vou virar, né? Eu virei. Sem sacanagem, ele foi lá e... Vum! Aí eu disse, ei, doutor! O que é isso, doutor? Eu disse, calma, relaxa. Eu disse, mas como é que eu vou relaxar, doutor? O senhor está com o negócio aí dentro? Ele disse, calma, relaxa. Está tudo certo, sua próxima está bem. O senhor, doutor, não vim fazer exame da próxima, não. Ele disse, você acha que eu ia perder essa oportunidade? Você sacaneia todo mundo no seu show, tinha que sacanear você. Cara, foi assim a minha primeira consulta com ele. Aí eu fiquei apaixonado, todo ano eu vou lá. Ele botou no currículo até, botou no currículo dele. E ele confirmou, eu contei essa história, ele confirmou aqui. Foi assim, foi assim mesmo. Mas, né? A gente estava falando dessa questão da ansiedade gerada por esse excesso de informação. Eu acho interessante esse ponto que vocês trouxeram. E, sobretudo, relacioná-la com essa questão de redes sociais, excesso de informação que a gente recebe. Porque, em alguma maneira, o nível de competição entre as pessoas aumentou bastante. Aumentou. Sabe, as pessoas, elas não conseguem mais olhar para outra e reconhecer como um irmão, uma pessoa que está aqui para construir junto a sociedade que a gente está vivendo. Então, as pessoas vão ter isso. Vão olhar, vão ver se o cabelo está mais bonito que o outro, se o nariz está mais afilado que o outro, que a barriga está mais trincada que a outra. E, nesse sentido, o que resulta dentro do consultório? Qual o efeito mais grotesco desse nível de competição e ansiedade entre as pessoas? A gente fala que tem vários efeitos, né, Fábio? Não só a nível de consultório. A gente fala, o último Censo Nacional de Saúde, a gente vai trazer um dado interessante. Eles viram que mais de 80% da população já tem sintomas relacionados à ansiedade. A depressão, como a gente falou, é considerada por muitos o mal do século, porque ela é considerada uma doença. Quase 20% da população brasileira já tem sintomas de depressão para ser classificado como doença. Quando a gente fala em sono, 70% da população já não dorme bem, em qualidade ou em quantidade. A pessoa fala, ah, não, eu durmo 4 horas, tá bom. Não tá bom. Se você não dorme de 6 a 8 horas, você vai pagar, às vezes, com saúde. Na parte de alimentação, 56% da população está obesa ou acima do peso. E na parte de atividade física, 46% da população é sedentária. Se o grande problema fosse só esse, não é só esse. É que os nossos filhos, a próxima geração que vem, eles não fazem só o que a gente manda eles fazerem. Eles fazem o que a gente faz. E a gente adoeceu as próximas gerações. Adoeceu como? Hoje, uma a cada três crianças e adolescentes já são obesos. 85% das crianças são sedentárias. Não fazem atividade física nenhuma. Mesmo elas viverem numa sociedade que exige mais aparência que a sociedade que a gente viveu. Mas não fazem justamente por causa do mundo digital que a gente vive, né? Por causa do mundo digital. As crianças vivem na frente do vídeo. Mas elas têm a pressão de viver num mundo que cultua imagem. Ou seja, essa criança, ela tiver um perfil no Instagram, ela não vai botar uma foto dela gorda. Ela precisa ter um mínimo de aparência. Aí sabe o que acontece? É isso daí. É que ela recebe uma pressão muito grande. E ao invés dela falar, poxa, então eu vou emagrecer, eu vou comer bem. Não. O que acontece? Isso está gerando ansiedade e depressão nas crianças. O índice de suicídio infantil e juvenil, a gente fala até 14 anos, até 2019 aumentou 400% em dois anos. Esse problema, ele está acontecendo nas nossas casas. E o pai, ele, o grande problema de saúde é que a gente só percebe quando nosso filho adoeceu. Então eu falo que nas redes sociais, esses dias um pai postou um menininho chorando. Ah, por que você está chorando? Porque eu quero tomar uma. Menininho. Eu vi esse vídeo, eu vi esse vídeo. É, eu quero tomar uma. É bonitinho, eu quero tomar uma. Quando o filho com 17 anos de idade, 18 anos de idade, se tornar alcoólatra, aí ele vai falar, rapaz, onde foi que eu errei? Ele errou no exemplo, que a maioria das vezes a gente não é exemplo. Então, quando a gente vai ver, a nossa sociedade adoeceu. E aí, olha só, gente, que coisa interessante. Hoje o Brasil tem mais farmácia do que supermercado. E tem mais farmácia. Principalmente em Vitória, né? Na grande Vitória, eu acho que... Toda esquina, né? Toda esquina. E aí, a gente adoeceu. Você sabe onde eles estão querendo abrir uma nova filial da Drogazil? Convento da Penha. Vamos tirar o convento, construir lá esse dia. É, mas eu acho que vai ficar bem com o estacionamento mais amplo. Essas coisas que tem por ver, elas conseguem fazer qualquer tipo de mudança em Vitória, né? Porque você sabe que Vitória é a única capital que tem uma reta que chama reta da Penha. E a Petrobras mudou. Ficou reta com curva da Penha por causa da Petrobras. Eles fizeram uma curva na reta da Penha. Tem a curva da Jurema, a curva da Penha. E aí, o problema é esse que nós adoecemos. E aí, olha o que a gente diz. A Covid. Todos nós tivemos perda com a Covid. Todos nós. Não teve ninguém que não perdeu um parente, um amigo, uma pessoa querida ou conhecida. Eu quase perdi um colega de trabalho. É isso que eu estou te falando. Então, isso faz a gente pensar... Só que... Só que... Eu digo logo, não consegui levantar o braço. Aí, eu digo, cara, se eu não consigo levantar o braço, um cara como eu, que joga futebol, joga tênis, anda de bike, vai para a academia, como é que pode isso? Aí, eu digo, peraí. Fui na UTI no primeiro dia, ele disse, você vai ter que se adaptar à VNI. Se você não sei adaptar a essa máscara, a gente vai ter que entubar você. Aí, eu digo, não. Entubar não vai. Eu vou me adaptar do tudo. Pode botar aí. Quanto tempo? Oito horas. Fiquei dez horas a primeira vez. Sem beber nada, sem comer nada. E sem conseguir dormir também. Porque aquela máscara não deixa você dormir. E aí, eu digo, cara, eu vou me adaptar. E me adaptei. E no quarto dia, eu já estava assim... Eu senti que eu estava melhorando. Quando eu tirava a máscara para poder respirar, comer, tomar água e tal, essas coisas. Aí, eu senti que eu estava melhorando. Mas, chegou em algum momento, assim, quando eu não percebia ainda que eu estava melhorando, que eu conversava com Deus e eu dizia, Deus, se a minha missão estiver cumprida, se eu quiser me levar, não tem problema. Eu não tenho esse problema com a morte. Tenho uma relação muito tranquila com a morte. Mas, se não, me deixa aqui, porque se precisar da minha disciplina para curar isso, eu vou ter. E eu consegui. No quarto dia, ele disse, vou tirar tudo. Você vai ficar só em observação amanhã. Eu fiquei o dia inteiro em observação. E aí, o momento que eu percebi que eu tinha sido curado, foi quando eu dei uma vontade de ir no banheiro, fazer o número 2. Aí, eu saí assim, eu digo, rapaz, a UTI era só aquele quartinho, não tinha banheiro. Eu tinha que ir no corredor dos médicos. Vocês, os colegas de vocês ficam, os enfermeiros. Aí, eu passei naquele corredor e disse, gente, o banheiro, o enfermeiro falou que é ali. Agora, eu vou estragar. Vocês me desculpem. Aí, eles começaram a rir. Eles já sabiam que era eu que estava lá. E aí, eu fui lá no banheiro para eu passar uma hora naquele negócio ali. E toda aquela doença saiu naquele momento. Sabe ali, eu digo, caramba, que coisa boa. Ainda bem, né? Eu fico imaginando as pessoas que não conseguem fazer o número 2. Tem muita gente que não consegue. Porque aquilo ali é que coloca tudo que o organismo rejeita. Está saindo ali. Então, cara, foi um momento que eu agradeço demais a Deus por ter tido a oportunidade de estar aqui novamente. E eu imagino que muita gente não conseguiu. Imagina, a gente tem certeza que quase 60 mil pessoas não conseguiram. E muitos amigos, como você falou, eu perdi amigos. Você perdeu. O Fábio perdeu. A Patrícia, todos familiares. Eu perdi um tio. Sem dúvida. Então, a gente sabe o quanto é difícil, cara. Você tem um nome para esse corte. Cocô salvou minha vida. Então, é uma coisa realmente assim. E o mais doido que eu peguei, na época, que a ciência ainda estava meio perdida, né? Hoje já tem mais certeza de algumas coisas. Mas, na época, não tinha. Por exemplo, o meu exame estava negativo. O suave. O nasal estava negativo. Aí, chegou um dia que o enfermeiro disse, eu vou fazer o suave, seu Rossini. Só que não é no nariz, não. E ele chegou com aquele cotonete. Eu digo, é onde? Ele disse, no ânus. Eu digo, não. Isso não existe, irmão. Você está de sacanagem comigo. Eu achei que era brincar que eu ficava zoando o enfermeiro. Eu digo, eu achei que ele estava querendo me zoar. Aí, ele disse, não, é verdade, seu Rossini. Não estou brincando, não. Se eu vira aí, você sabia? Você sabia o que tinha o suave anal? Aí, eu fui fazer aquilo, cara. Ele botou lá e tal. Aí, ficou brincando comigo. Foi embora. No final do dia, veio o outro enfermeiro. Disse, Rossini, tem uma notícia muito boa, não. Não deu certo o suave anal, não. Vamos ter que fazer de novo. Não, vocês estão de sacanagem comigo. E fizeram novamente. Aí, quando eu saí, o Danilo Gentil me chamou para fazer uma entrevista lá no De Noite. E eu contei essa história. O Danilo achou que era brincadeira minha. Ah, você está de sacanagem. Isso não existe de cara. Eu passei por isso. No terceiro dia, Rossini estava tão desesperado, que já aquele pessoal para orar, né? Fazer oração, pessoal da igreja. Aí, entrou o pessoal no quarto, segurando uma vela. Você vai falar, acesa não, acesa não. E aí, olha só, a gente fala da Covid. Então, eu falo que o Covid foi uma doença que veio alertar a gente do quanto a gente está doente. Qual é o país mais rico do mundo? Vocês sabem o país mais rico do mundo? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. O país que tem o maior número de exames no mundo? Estados Unidos. O maior arsenal terapêutico do mundo? Estados Unidos. Por que foi o país mais penalizado? Eu acho que foi por conta do negacionismo, por conta da política. Eu acho que aquela questão do Trump... Não é só por isso. Que não curava... Porque é o país mais obeso do mundo. A alimentação deles. É o país mais obeso do mundo, Rossini. A obesidade é intimamente relacionada ao mau prognóstico no Covid. Eu fiz um vídeo dia 20 de março de 2020, falando isso daí. Que se a gente quisesse proteger as pessoas do Covid, a gente precisaria trabalhar emagrecimento. Lógico que não existe... A gente não está aqui para falar de negacionismo ou não. A gente está aqui para defender a vida. A vida. Aquelas pessoas, por exemplo, que se exercitam regularmente, elas têm uma chance muito menor de adoecer. Você quer ver quantos atletas, atletas da Olimpíada, atleta Olimpíada, quantos morreram de Covid? Eu não soube nem notícia. Futebol, ouviu alguém? Não, não tem notícia. Por que será? Porque eles são saudáveis. É o que a gente está dizendo. Então, a vacina, ela é importante? Sim. Primeira fase, segunda dose, terceira dose, oitagésima dose. O que vai proteger a gente de verdade é quando a gente se conscientizar que a nossa saúde está nas nossas mãos. Pode acontecer com qualquer um, eu tenho um infarto aqui ou fulano de tal... Mas tem uma coisa meio inexplicável nisso tudo, né? Porque lá em casa, por exemplo, eu, minha esposa e os dois filhos, meus dois filhos, o meu filho mais novo é obeso e o meu filho mais velho é diabético. Todos os dois pegaram. E a minha preocupação era com o diabético, né? Se ele pegar... Ele é diabético tipo 1 ou tipo 2? Tipo 1, tipo 1. Certo. E o Hugo pegou duas vezes e não teve nenhum problema, nem uma das duas vezes. O diabético tipo 1, né? E eu que não tenho nada, teoricamente, uma coisa de saúde que desse para... Não que você soubesse. Que eu soubesse. Olha só, Rocine, é isso que eu falo. Acho que é sobrepeso. Olha só, vamos lá, só para você entender. Vamos tocar um pouquinho no assunto Covid, que é um assunto que está em voga. Como que o vírus, ele atua especificamente no corpo humano. O vírus, que é chamado Sars-CoV-2, que não é Covid. Covid é o nome da doença, que é Coronas Virus Disease. Então, Sars-CoV-2, ele invade a hemácia, que é a célula do sangue. Quando ele invade essa célula, ele faz a hemácia e libera um radical M, que é um radical ferroso, tá? Esse radical M. Esse radical ferroso, quando ele vai para o pulmão, ele dá uma pneumonia química. Por isso que não é o respirador que vai resolver. 70% dos pacientes que são entubados vão a óbito. Porque é uma pneumonia química. É como se o ferro queimasse o pulmão. Ele vai no cérebro, ele dá encefalite. Ele vai no coração, ele dá arritmia. Ele vai nos vasos, ele dá trombose. Ele vai nas articulações, ele dá artralgia, dor articular, mialgia, dor muscular. Você sabia que 70... Só o pai do João, nosso técnico aqui, o pai do João morreu, estava com Covid, e morreu de um infarto na frente dele, assim. Eu estava falando com ele no telefone, eu estava falando com ele no telefone, João, a gente estava conversando um negócio, assim, peraí, peraí, que meu pai acabou de cair aqui, e o pai morreu na frente dele. E olha só, então, quando a gente começa a entender o mecanismo do Covid, Então, ele libera um radical ferroso, e esse radical ferroso é que causa todas as consequências. Qual é o problema todo? Quem tem um tipo de hemoglobina, chamada hemoglobina glicada alta, o que é essa hemoglobina glicada? É acima de 5,7. Quem tem hemoglobina glicada alta é quem come muito carboidrato. O diabético tipo 2, ele tem, normalmente, hemoglobina glicada muito alta. O diabético tipo 1, que é o que você falou que é o insulino dependente, a hemoglobina glicada dele é lá embaixo. O diabético tipo 1 não é fator de risco. Isso as pessoas não falam. O fator de risco é o diabético tipo 2. Tudo vai calhar na questão da obesidade. Tudo, tudo. Eu estou te falando que eu fiz um vídeo e eu falei que as duas grandes pandemias, elas iam se encontrar nas UTIs. E aí, o que acontece é que a gente quer realmente emagrecer a população, eu tenho que levar informação. Eu tenho que levar informação. Tanto é que esse projeto, Rocine, do Pais Saudáveis e Filhos Saudáveis, que ele é voltado para as famílias, ele está sendo desdobrado num projeto chamado Escola Saudável, que a gente vai levar para todos os municípios do Brasil. Esse é o nosso grande intuito. Sexto, sétimo, oitavo e nono ano, nós vamos ensinar sobre saúde para eles. E aí, voltando no fator Covid, quem tem hemoglobina glicada alta, normalmente libera o radical ferroso muito rápido, levando ao que a gente chama de tempestade citotóxica. Tanto é que a pessoa vem normal, normal, normal e de repente afunda. E aí começa uma falta de ar e o corpo já não responde e tem todos esses problemas. Agora me diz uma coisa, por que aqui no Brasil existiu tanto essa divisão médica, por exemplo? Seus colegas ficaram divergindo uns dos outros, eu via em alguns momentos, alguns, não, não, concordavam com o presidente dizendo que era uma gripezinha, e outros, não, que a coisa tem que ser tratada dessa forma. Então a gente via muita discussão. Você acha que alguns colegas seus também negaram a ciência nesse momento? Infelizmente, Rocine, a gente teve um viés político no Covid. Foi uma coisa muito ruim e o Brasil realmente está dividido. Assim como os Estados Unidos. Assim também tinha informação, gente. Foi uma coisa muito nova e que tinha que se estudar. A medicina é baseada de anos de evidência, testes e, na verdade, você pegar um vírus novo que você tem que atacar e fazer alguma coisa sem conhecer. Aí vamos lá, Rocine, a gente está colocando aqui o que existe de evidência científica. Os dez últimos prêmios Nobel de Medicina, eles trabalham para quem? Para os laboratórios. Para os laboratórios, irmão. Então não vem me esperar a evidência científica com um remédio que não tenha patente. Primeiro ponto é esse. Você entendeu? Não existe. Espera aí, você está defendendo isso daqui. O Rendemisvir, que estava em bula, que servia para a Covid. Você sabe quanto custava o tratamento do Rendemisvir? R$ 17 mil. Saiu um remédio novo da Pfizer agora. Que diz que reduz em 50%. Sabe quanto custa o remédio? R$ 4 mil. E você sabe qual é o princípio básico dele? Semelhante à cloroquina. O que eu falei? Não existe uma tempestade citotóxica no organismo? Uma tempestade citotóxica? Você tem que modular a resposta inflamatória. Tanto é que o que era utilizado? Corticoide, que ajuda a modular a resposta inflamatória. Anticoagulante. Que você usa o xarelto, o clexane, que normalmente, para não dar trombo. Então, sim. A hidroxicloroquina, durante muito tempo, ela foi utilizada como um modulador. E aí, o que acontece? Além disso, a azitromicina é um antibiótico. Normalmente, ela não pega o vírus, mas ela diminui as infecções, as infecções que a gente tem oportunistas. E a ivermectina, a ivermectina diminui carga viral. Tanto é que, para procurar aí, quantas pessoas morreram até hoje na Etiópia? Por que as pessoas na Etiópia, a África não foi acometida pelo Covid? Mas será que não é o sistema de estatística de lá que não é eficiente? Não, o primeiro ponto é o seguinte. Muita gente fala... Vamos lá. Porque a África, assim, historicamente, era um continente invisível socialmente. As pessoas não se importam o que acontece na África. As guerras tribais, as guerras nos países, acontecem com frequência e não ganham uma paz. Fábio, mas olha só... A sua pergunta é muito interessante, mas são dois pontos que devem ser levantados e que, na minha visão, eles confluem para um dos dois. Primeiro deles, eles fazem uso regular de ivermectina, que é um deles. Pode ou não, estou dizendo que é não, tá? O segundo, como são as taxas de obesidade na África? É por questão de... O que eu te falei? Que o país mais rico do mundo, por coincidência, é o mais obeso do mundo. A África, a Etiópia, eles são magérrimos. A população, eu fui na Etiópia, o pessoal passa fome. Eu cheguei num hotel, eu estava num hotel cinco estrelas lá, cara. Eu falei o seguinte, eu queria dois ovos. O cara falou, não, não tem direito a dois ovos. Não, é um ovo só por dia, por pessoa. Eu falei, mas mesmo no hotel... Não tinha comida direito. Não tinha comida, irmão. Então, eu estou te falando, porque é um lugar que você come. Então, qual era o problema todo, Rocine? A gente, infelizmente, a população estava no meio e a gente perdeu muita gente. Se a pessoa, digamos, não fosse usar azitromicina, cloroquina e ivermectina, o que ela ia usar? Nada, nada. Não tenho. Sim, é a mesma coisa que você virar para mim e falar o seguinte, cara, eu sou ateu. Então, você vai para casa e fica lá, se você for... Não, eu, assim, de verdade, quando eu senti os sintomas, eu procurei a doutora Marli, Marli Lopes. E aí, ela é minha pneumologista e ela disse assim, eu vou passar aqui o protocolo da Unimed, que é esse aqui. Tem aqui a ivermectina, a cloroquina. Se você quiser tomar cloroquina, você toma. Ela falou isso. Isso. Sim, vai, tem efeitos colaterais. Eu aconselho você a não tomar, não precisa você tomar isso aqui não. A ivermectina você tem que tomar. Você tem que tomar isso. É um antiviral. E foram que continuaram me dando lá no hospital. E aí, Rocine, olha só, essa colocação, ela é fantástica. O meu conceito é justamente isso. Você tem que acreditar no teu médico. O médico que você confia. É o profissional de saúde que vai te aconselhar a tomar essa medicação ou não. É o que você acabou de falar. Aí, olha só, o que eu vejo é que houve uma politização muito grande. Uma politização muito grande. Do lado A com o lado B e a população morrendo. Então, vacina não. Sim, a vacina já era pra ter sido assim que alguém falasse. Cara, tem vacina. A gente quer vacina. Sim, durante um período teve que fazer isolamento social. Tem que fazer isolamento social. Olha só, a pessoa chegou lá. Qual é a opção que ela tá? Ela tá até o terceiro, quarto dia. Olha só, Rocine. Existe aqui o protocolo. Cloroquina, Ivermectina, Azitromicina. Você quer usar? Se você quiser, tá aqui. Mas se você não quiser usar, você vai pra casa e toma outra coisa. Ou toma... Só que, por exemplo, teve médico. Eu tô te falando que eu vi isso daí. O médico mandou a pessoa voltar pra casa e tomar de pirônia e água de coco, cara. Entre tomar de pirônia e água de coco, e Tromaz, Ivermectina, Ivermectina e Cloroquina, eu prefiro. Rocine, quando teve o grande problema da Covid, eu fui consultor técnico de um projeto que chamava Teste Covid Brasil. Foi dentro do Shopping Vila Velha. Nós testamos mais de 10 mil pessoas. Dessas 10 mil pessoas, eu tô te falando, incluindo os meus clientes e as pessoas que foram diagnosticadas com Covid, tá? Positivo. Eu tratei mais de 2 mil pessoas com o kit Covid. Incluindo o meu pai, a minha mãe e a mim mesmo. Você sabe quantos pacientes meus morreram? Zero. Zero. Aí o pessoal pode falar, ah, mas a maioria das pessoas que tem Covid normalmente não morre. Se você atuar numa fase, digamos, precoce ou alguma coisa nesse sentido. Só que, se eu não passasse isso pra eles, qual era a outra opção? Vai pra casa e espera adoecer. Ou espera se piorar, corre pro hospital. Então, eu acho que a gente chegou numa fase de que, infelizmente, a vacina foi muito tarde. A briga política prejudicou muito, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Só que, infelizmente, mesmo se tivesse sido implantada todas as medidas, tá? Todas elas. O grande problema dos Estados Unidos e do Brasil são os índices de obesidade altíssimos. Estados Unidos tem um índice de 65% da população obesa. O Brasil, 56%. Cara, e isso fez a gente se reeducar, né? Porque lá em casa eu fiz uma reeducação, assim, drástica. Eu e minha esposa fizemos um... Compramos um... Um curso online. Um curso online, na realidade, de um profissional de saúde muito bom nessa área de nutrição. E, cara, muito bom mesmo, assim. Sabe aquele curso, o cara vende o curso, ele tem três aulas. A primeira aula você assiste e você, daqui a três dias, só pode assistir a segunda aula daqui a três dias. Você vai cumprir tudo. Aquele que você falou, o médico passou uma coisa. E se você não cumprir com o que o médico falou, não adianta, né? Então, a gente foi lá e eu perdi, nos 30 dias do curso do cara, eu perdi 10 quilos. A minha esposa perdeu 8. E a gente tava precisando muito, assim. E aquilo, aqueles 30 dias, me ensinaram a me reeducar, a reeducar a minha alimentação. Então, eu passei a não comer mais glúten. Nada que tem glúten, eu não como, mas não tem jeito. Não adianta. Pão, não sei o quê. Eu tirei... Eu achava que eu não queria tirar pão da minha alimentação. Que eu adoro pão. Mas eu cortei totalmente, cara. Deveria voltar. É? Por quê? Aí é que tá, Rosane. Glúten. Vamos lá, gente. Qual é o problema todo? E isso eu sou muito sincero pra vocês, tá? Eu gosto de... Só pedir pra baixar um pouquinho a temperatura aí do ar condicionado, tá meio calor aqui. Já calmo. Calmo, né? Você que ficou nervoso. Vamos cortar. Então, vamos lá. Olha só. Um grande problema que a gente tem hoje, Rocine, em relação à alimentação, existe um terrorismo alimentar. E aí, o grande problema é esse. O glúten. O glúten. Você sabe aonde que tem glúten? Em coisas com carboidrato? Sim, aonde? Até em fruta tem carboidrato. Cerveja, trigo. Trigo, sim. Então, vamos lá. Só pra você entender. Trigo. Um amigo meu que fala que cerveja é pão líquido. Tem boa parte. Mas olha só. Então, aonde tem trigo, tem glúten. Qual é o problema todo? O consumo em excesso. O consumo em excesso. Esses dias, até hoje mesmo, eu mostrei pras pessoas. Você pode pegar a garrafa de água. Tá escrito não contém glúten. Na garrafa de água. Eu preciso escrever que aqui nesse copo não contém ouro? Não. Em vidro não tem ouro. Sim, mas na água também não tem glúten. Você sabe o que é isso? Isso eles vão em cima da falta de informação da população. E escrevem, não contém glúten no pacote de sal, cara. Sabe o que é isso? Terrorismo alimentar. 1% da população tem intolerância a glúten. 1%. 99% não tem. No meu caso não foi intolerância. Eu tinha que emagrecer. Sim, mas aí o problema não é cortar de uma vez. Mas talvez não era o glúten. Era o excesso. E é isso, amigo. É isso que eu quero que você entenda. Que se o pão de sal, ele te faz tão bem emocionalmente, é esse que é o negócio todo. Porque você sabia que 95% das pessoas, Rocine, que fazem dieta voltam a engordar de novo? É, sei disso. Por que elas voltam a engordar? Porque elas adequaram um plano que não está de acordo com a vida delas. Dieta vem do grego diaíta, que significa modo de vida. Se não fizer parte do seu modo de vida, se você, por exemplo, a minha mãe é apaixonada com pão. Se eu tirar o pão dela, ela vai ficar triste. Então, aí é que entra a informação de qualidade. A coisa que esse momento foi necessário para você, né? Não, mas assim, o que eu estou te contando é o seguinte, assim, não me faz mais falta. Não é uma coisa que emocionalmente... Mas é porque eu não te fazia falta. Tira a cerveja do Fábio. Não, aí o Fábio morre. Mas você veja, por exemplo, é uma coisa que não me faz falta. Eu nunca gostei de cerveja. Sim. Eu sempre tomei cerveja e fiquei cheio, sabe? Eu nunca gostei de cerveja. Eu nunca gostei desse jeito. Mas tira a cocaína dele, que você vê. O cara não rende mais. O cara não tem fome. Não é, né? Essas pessoas vão ativar. O cara como eu, que nunca fumei maconha na vida, igual, diferente de pessoas que eu conheço. Tem uma hortinha na casa dele. Defensor da liberação da maconha. Você é o defensor da liberação de tudo, cara. Eu acho que o crime mata mais do que os consumidores. O cara quer consumir, morra consumindo. A gente tem utilizado muito hoje o CBD, que é o canabidiol, para tratamento de várias patologias. Dentre elas, depressão, dor, glaucoma, dor crônica, falta de sono, glaucoma, várias doenças que a gente utiliza. Alzheimer também. Então, olha só. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E o grande problema é que na parte alimentar, eu digo, que na internet tem muita gente que fala o seguinte. Olha só. Leite faz mal. Leite faz mal. 40% da população tem intolerância à lactose. Sim, mas 60% não tem. É um número alto, né? Então, é, é alto. 40% é alto. Só que eu não posso virar para todo mundo e falar que faz mal para todo mundo. Até porque a gente perde cálcio para caramba ao longo da vida. Você não tiver um exemplo da minha dieta. Dos 30 dias, ele cortou carne. Carne vermelha. Certo. Mas eu não parei de comer carne depois dos 30 dias. Mas eu como de uma forma mais moderada. No final de semana, no churrasco com amigos. Mas durante a semana lá em casa, não. Salada, feijãozinho, arrozinho, um tal, um negocinho franguinho, uma coisa assim, um ovo. Rocinho, o mais importante que essa dieta fez foi realmente te trazer esse equilíbrio. É. A quantidade e a moderação. Toda vez uma dica para todo mundo. Se você for fazer uma dieta... Cara, como eu estou acostumado a comer buchada de bode. Sem dúvida. Como é que vai ficar sem? Uma carne seca? Não posso. A carne de sol não pode. A carne de sol não pode. Isso aí ninguém vai tirar de mim. Mas é isso que a gente fala. Então, a gente precisa orientar, certo? Então, 40% da população tem intolerância à lactose. 60% não tem. Como que essa pessoa vai repor cálcio? Olha só, nós temos algumas fontes de cálcio. O cálcio, os próprios derivados do leite. Mas, por exemplo, os vegetais verdes escuros. É mesmo? Eles têm cálcio. Entendeu? Então, a gente tem outras fontes de cálcio que a gente pode fazer a suplementação. E o próprio leite, gente, só para vocês terem noção. O leite, o que dá intolerância do leite? A lactose. A lactose é o açúcar do leite. Só que existe leite hoje sem lactose. Sim, sim. É ruim pra caramba. Sim. Não, tem o piracanjuba que é muito bom. Sim. E aí, por exemplo, a gente tem leite de soja, tem leite de arroz. Mas no leite de soja tem cálcio? Também. Eles fazem ele enriquecido. Ah, sim. Então, a gente tem que saber que isso daí é essa moderação, né? E aí, como eu digo... Não cálcio, lactose. O leite de soja tem lactose, você quis perguntar. Não, cálcio. Quem está falando de reposição de cálcio. E aí, a gente então adequa... E só o cálcio, Fábio, não é só o cálcio que a gente vê. Principalmente na parte óssea, na parte óssea, a gente vê que tem uma incidência muito grande de osteoporose. Sim. Nas pessoas. Hoje, 30% da osteoporose são em homens, 70% são em mulheres. Só que pra osteoporose, normalmente o que a gente precisa é cálcio, magnésio, vitamina D e vitamina K2. Então, não é só no leite. O que a gente mais precisa é de uma alimentação balanceada, equilibrada, que a gente diz. Eu vi uma entrevista recente no Flow Podcast com a Billy Diniz. Sim. Ele está com 86 anos. Forte, mas calma. O cara é uma máquina. Ele é atleta, né? Todo dia. O cara é fisiculturista e tal. E aí ele tocou num ponto que eu achei muito interessante, que ele falou o seguinte, que geralmente os homens tendem a querer malhar daqui pra cima pra ficar bonito na foto. E ele falou, quando chega na minha idade, o que vai tirar teu pé do chão é sua perna. Se você não tirar, se você não tiver boas articulações, se você não tiver musculatura boa, você começa a tropeçar e você cai. Aí você já está numa idade de osteoporose. Mas o osso não consegue mais voltar a mineralizar do jeito que é. Ele motivou a fazer a dieta. Porque eu estava com um problema, por exemplo, eu estou com um esporão. Aquele negócio sai. E aí o Leandro só pensa, se você não emagrecer, não adianta. Você não vai fazer nada. Você vai fazer uma cirurgia desse esporão aí, você não vai... Dor no tornozelo o tempo todo. Então, quando eu emagreci, eu parei de sentir aquela dor no esporão. Ele falou de um ano que eu nem sabia. Ele falou assim, existe uma tendência do idoso de encurtar os dedos assim. Dar com os dedos mais assim. E isso força tropeço. Então, se você não tiver um trabalho bom de musculação, de articulação, de alongamento nas pernas, vão ser as pernas que vão te matar. E aí, Fábio, o que a gente diz? Quando a gente fala no termo saúde, nós temos quatro elos. Eu quero saber de vocês dois. Atividade física, alimentação, sono e controle emocional. Qual dos quatro elos é o mais importante? Eu, sinceramente, não consigo hierarquizar e não. Sinceramente, olhando assim, acho que... Qual é o seu? Cara, também não. Você, na realidade, está querendo sacanear a gente, né? Você vem com as coisas, as perguntas científicas, as perguntas de Enem, né? Do que você estuda e aí quer sacanear a gente. Eu vou te... Você sabe uma piada. Vou começar a sacanear aqui. Por que eu brinco com as pessoas nesse sentido? É porque uma vez eles perguntaram para uma mãe, qual filho que você gosta mais? E ela falou o seguinte, o pequeno até que cresça, o doente até que saia e o distante até que volte. Ou seja, ela gosta dos três... Você tem dois filhos, né? São dois. Inclusive, é uma coisa para eu não esquecer de falar. Essa dieta que eu fiz, inclusive, serviu para os dois. Sem dúvida. É o exemplo do livro de vocês. O meu mais novo é obeso. Aí foi fazer... Ele viu a gente emagrecendo demais. E aí ele disse, cara, eu vou fazer a dieta. Não, mas eu vou começar a fazer... Aí está fazendo crossfit. Crossfit. E o mais velho está acordando às 5 horas da manhã, o Hugo, que é o diabético, para fazer... Canoa Havaiana. Fazer canoa Havaiana. Eu digo, cara, olha só, eles não faziam nada. E tem um lance também que a geladeira mudou a oferta de alimento em casa também. Não, eles saíram de casa, foram morar no apartamento deles. Porque eles viram que a gente começou a não comprar mais coisas que eles gostavam. Aquele biscoito recheado. Não, a gente acha que a gente vai morar no apartamento lá. O apartamento que vivia alugado, o apartamento deles. Aí eu vou pedir o apartamento, a gente vai morar lá. Eu digo, muito bem, vocês fazem muito bem, porque a gente não vai mais comprar o que vocês gostam. E aí, quando a gente vê então nos quatro elos, você falou que não consegue hierarquizar, o Rocine brincou. Os quatro elos são importantes, gente. Todos os quatro têm 25% de importância. Porque um elo se conecta no outro. Você vai ver, não tem que você falou que o seu filho começou a fazer uma dieta e ele começou a fazer atividade física. E aí, o que acontece? Você vai ver que quando você começa a se alimentar melhor, você fica melhor, você produz hormônios do bem. Dopamina, serotonina, endorfina. Quando você se alimenta bem, você dorme melhor. Você sabia que uma das principais causas de apneia, do sono e da obesidade? Aí a pessoa pega, tá obesa, desse tamanho. Ah, eu vou fazer polisonografia. Pra quê? Pra quê fazer polisonografia? Você sabe o negócio que melhora o sono também, doutor? Atividade física. Sem dúvida. Cara, assim, eu tava com dificuldade de dormir, tava dormindo duas horas da manhã, às vezes três. E acordava sempre comemorado, às vezes sete, sete e meia, alguma coisa assim. Cara, depois que eu comecei a fazer atividade física, tem três semanas que eu tô fazendo agora. Porque eu parei durante a pandemia toda, assim. Bicho, dá onze horas. Eu tô num sono, um sono, assim. Que eu não consigo me segurar mais. Não sei se o Fernando comenta com você, mas o Stefano comenta comigo em casa, que a minha respiração melhorou muito. Total. Na hora de dormir, roncava quando tava mais obeso. Então você para de roncar, você respira melhor. Você sabia que a sua respiração tava pegando o microfone? Se você assiste os programas, você vai ouvir a sua respiração no microfone. Eu acredito. Mas eu tava com raiva de mim, cara. Porque eu olhava pra mim, eu ia ver aquela barriga do tamanho do mundo, sabe? Tá difícil. Eu não conseguia fechar o tênis, cara. Dez quilo a mais, é muita coisa. É muito, é muito. Aí eu digo, cara, peraí, eu tenho que fazer um negócio aqui, porque senão ninguém vai fazer por mim, não. É uma coisa que eu preciso fazer por mim. E é isso que a gente diz. Então, os quatro elos, como vocês muito bem estão colocando por experiência própria, quando você começa a conectar um elo do outro, eles são fundamentais. E aí, você começa a atividade física, você começa a dormir melhor. Você começa a comer bem, você melhora a parte emocional. E aí eu quero fazer uma pergunta, então, pra vocês. Mais uma. Fala, pô, o cara veio aqui fazer, né? Hoje é muita pergunta. Hoje é muita pergunta. Vamos se tornar até ético, de favor. Vamos pedir o informe depois, quando termina isso aqui. Não, você sabe por quê? Porque vocês falam de felicidade. E aí, numa das partes que a gente trabalha de felicidade, a gente descobriu um balizador pra felicidade. Porque uma frase que todo mundo diz, assim, com frequência, eu era feliz... E não sabia. E não sabia. Você sabe por que, às vezes, a gente não sabe? Porque a gente não sabe medir a felicidade na nossa vida. E aí, quando você começa a prestar atenção, se eu virar e perguntar pra você, Rocine, aqui no nosso cenário, acha pra mim um computador. Você olha e você sabe onde que tem um computador. Só que se eu virar pra você e falar, cara, acha pra mim um estetoscópio. Você não sabe o que é estetoscópio? Se tem ou se não tem? Existe uma palavra que baliza felicidade. Do mesmo jeito que o petróleo é balizado pelo dólar. O ouro é balizado pelo dólar. Qual palavra baliza felicidade? Não é dinheiro. Não, isso longe de ser. Olha só, essa semana fez 10 anos que a gente tá sem Steve Jobs. Pergunta pra ele se dinheiro importa. É isso. Eu já citei isso em algumas palestras, né? Porque as pessoas falam muito de dinheiro. Não é dinheiro. Não é dinheiro, não traz felicidade. Eu tenho um amigo aqui no Espírito Santo. Que você tem uma fronteira assim, o dinheiro não traz, não produz felicidade, mas pode, a ausência dele pode produzir infelicidade. E são coisas distintas. Sim, sim. São coisas distintas. Não, mas é assim, o dinheiro bem usado, você pode ter felicidade com ele. Mas não mais, chega no dinheiro, não faz diferença, mas não te faz. Não, não precisa, o caso do Steve Jobs, por exemplo, né? Aqui tem um caso não tão parecido com o Steve Jobs, de tanto, tanto dinheiro, mas tem um grande amigo aqui, que eu inclusive vou convidado pra vir aqui, que é o Héctor da Emitami, dono da Emitami, tem mais de 5 mil funcionários, o cara é milionário, tem avião, tem tudo, essa coisa toda. E ele é um cara feliz pra caramba com o que faz. Mas eu sempre tive uma relação muito bacana com ele, por conta desse negócio de felicidade. Ele trata disso com os colaboradores dele o tempo todo. Ele contrata pessoas pra poder motivar a equipe dele sempre. E é um cara muito assim, todos os colaboradores são apaixonados por ele, porque ele é um cara muito feliz. E ele teve depressão. Quer dizer, aquilo que você falou no começo do nosso papo aqui, né? Tem calma. A depressão é um negócio que você não espera, você não sabe o que é que ele teve. É uma doença, de verdade. Tanto é que ele tratou e depois de dois anos ele voltou à atividade, voltou a trabalhar. Não tá lá fora. Foram dois anos, né, meu irmão? Dois anos. A depressão não tá lá fora. Exatamente. E aí vem a palavra. Qual palavra baliza felicidade? Assim, eu imagino, assim, buscando agora, seria autorealização. Uma medida de autorealização. Eu me senti confortável dentro de mim. Vamos lá que vocês vão aprender a ser felizes hoje, hein? Nós vamos ensinar como ser felizes. Você lembra que eu ensinei a dormir num programa seu aqui? Lembro, por falar nisso, eu... Precisa apertar o seu nome. Ensinou ele a dormir? Não, não, não. Eu fiz um corte daquela entrevista, coloquei no meu canal, já passou de meio milhão de visualizações, e eu pago a minha conta da EDP todo mês com o dinheiro do teu vídeo. E aí, hoje, eu vou ensinar vocês a ser felizes hoje. Não, mas você me perguntou. Você perguntou pra ele. Qual é a palavra que baliza felicidade? No meu caso, de verdade, é a minha realização profissional, assim como o Fábio falou. Só que tem um detalhe. Eu tenho um cara que, assim, pra mim é o meu maior ídolo, que me inspirou a... Eu já disse isso a ele, inclusive, pessoalmente, eu tive essa oportunidade de dizer isso a ele, que uma das coisas que eu digo sempre nas minhas palestras, inclusive, que o ser humano precisa ter uma coisa fundamental na vida dele, que chama-se disciplina. Se você não tiver disciplina, não adianta. Você não vai ter sucesso em nenhuma profissão na sua vida. E esse cara me ensinou a ter disciplina. Ele não me ensinou a jogar porque eu não tinha o talento dele, mas eu queria ser jogador de futebol, assim como toda criança, mas eu aprendi muita disciplina com o Zico. E eu tive essa oportunidade de um dia dizer a ele, assim como eu estou batendo papo com você, almocei com ele e tive essa oportunidade de contar a ele, pra mostrar pra ele o quanto ele foi importante pra minha geração e pra outras gerações seguintes, e o quanto é importante um cara chegar no nível dele, no significado que tem uma figura pública como ele, como foi Pelé, como é hoje o Neymar, como não só de futebol, mas artistas, então, enfim, pessoas que vão se vir de exemplo, porque aquilo pautou a minha vida, a disciplina. E como eu não consegui ser um jogador de futebol profissional, eu achava que eu ia ser feliz sendo aquilo, eu não consegui ser aquilo, eu fui procurar a felicidade em outro negócio, que foi o meu trabalho, que foi o humor. E o humor me deixa, talvez, muito mais feliz do que se eu fosse jogador de futebol, porque se eu fosse jogador de futebol, a minha carreira já tinha acabado. Eu tenho 55 anos. Então, e a minha carreira de humor é eterna. Quanto mais velho, eu vou ficar melhor. Porque eu estou pesquisando, estudando, trabalhando. Antes do Tanguy trazer a palavra, que todo mundo está querendo saber, eu vou jogar mais uma pergunta pra você, então. Você falou que a sua felicidade está associada à realização profissional. Ao meu trabalho. Mas vamos imaginar o seguinte, você está plenamente realizado, você está num programa solo na Globo e com 500 milhões de seguidores no YouTube, no Instagram, só a realização profissional está lá em cima. Mas vamos supor que seu filho tem uma doença gravíssima. Como que fica seu nível de felicidade aí? Não, em relação a isso, realmente é uma coisa complicada. Então, o trabalho tem uma ficha que é muito importante na nossa vida. Vamos lá que a gente vai conseguir chegar onde vocês querem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a minha felicidade, ela está... Eu falei que eu perdi minha irmã por depressão, certo? A minha irmã era uma cura que não era feita através de piada, de motivação e tal. Era feita através de um processo químico, que tinha que ser tratado por um profissional, um psiquiatra e tal, um negócio assim. Um disciplinar. E que ela não teve a disciplina adequada, ela foi tratada, ela foi internada algumas vezes e tal, mas não teve a disciplina que era necessária para ela poder curar aquilo. Que é diferente do Héctor, que eu citei aqui, que também é um amigo que teve depressão. Então, eu... O que mais me deixa feliz, de verdade, cara, é estar fazendo um show ou uma palestra e vendo aquela pessoa rindo na minha frente e depois aquela pessoa comentar alguma coisa na minha rede social ou me mandar uma mensagem e dizer, você estava falando para mim. Aquilo transformou a minha vida. Aquilo vai mudar o meu comportamento a partir de hoje. Porque eu... A partir de um momento da minha carreira, eu cheguei a estar num patamar, eu digo isso para o Tiro Lipa, eu digo isso para o Matheus Ceará, para os colegas que estão nesse patamar que eu cheguei. Eu digo, cara, eu cheguei a lotar ginásio. Quando você chega a lotar ginásio, aí você diz assim, caramba, eu estou no auge. Então, eu estava no auge. Mas, nesse auge, eu percebi que eu tinha uma missão. Eu não tinha só a missão de ficar rico, ganhar dinheiro, ter patrimônio, ter isso e aquilo. Era uma missão de fazer as pessoas felizes até o final da minha vida. Porque aquilo me deixa feliz. Sabe? Aqui eu ver as pessoas felizes me deixa feliz. quando um amigo meu tem uma realização. Vou citar novamente o Matheus Ceará. No dia que o Matheus Ceará assinou o contrato com a com a USBT, o Carlos Alberto contratou o Matheus Ceará, eu estava na escolinha. Eu tinha levado ele para participar da escolinha. Tinha umas participações lá toda semana. Eu estava na escolinha. Ele ligou para mim. Foi a primeira pessoa que ligou. Falei, eu estou te ligando porque eu fui contratado pelo USBT. de verdade, amigo. Eu fiquei feliz para caramba como se fosse um filho, como se fosse uma pessoa da minha família. Porque eu fico feliz com a felicidade dos outros. E essa é a minha missão. Aí, numa realização pessoal, é seu nível de empatia que é alto. E as pessoas tendem a acreditar que empatia é só com tristeza. Ah, tem que ser empático com quem está passando... Mas ser empático com quem está passando bem é um nível livradíssimo de empatia, né? De você conseguir ficar feliz. Perceber a alegria do outro é fazer eco na gente. Porque elas não conseguem ver o outro. Sim. Mas a palavra-chave... E a palavra? Ah, vocês vão ter que ler o livro, né? Ah, tá no livro, então, né? Ah, mentira, mentira. Olha só, gente. Isso é muito interessante. A gente enrolou, enrolou e não conseguiu chegar na palavra. Não conseguiu. A palavra que traduz felicidade é satisfação. É, talvez... É, mamã, mas é muito bem. É, eu só falei a palavra. É isso. Ouve, ouve o que vocês vão entender o conceito de felicidade. A partir daí, vocês vão começar a perceber a felicidade na sua vida todos os dias. que a maioria das vezes a gente fala que era feliz e não sabia. Quando você começa a prestar atenção na palavra satisfação, você vai dividir a sua vida em aspectos. Como o Fábio colocou, como está a sua vida familiar. Aí você vai classificar se você está satisfeito, que é acima de 5 de nota, ou você tanto fez, tanto faz, 5, ou você está insatisfeito. Se você está insatisfeito, você consegue buscar causas ou efeitos que possam te tornar felizes. Como é que está você na sua vida espiritual? Satisfeito ou não? Feliz ou não? Como é que você está na sua vida profissional? Como que você está na sua vida amorosa? Como que você está na sua vida financeira? Quando você começa a balizar felicidade com satisfação, você consegue perceber o quanto você é feliz em vários aspectos. Sendo que eu posso estar plenamente satisfeito em um aspecto, mas estar insatisfeito em outro. Porque às vezes a minha irmã está doente. Eu estou triste. Na vida familiar, eu posso estar triste. Na vida profissional, está muito feliz. Então, quando a gente começa a balizar felicidade com a palavra satisfação, eu consigo mensurar isso. E consigo ser feliz todos os dias da nossa vida. legal. Foi o que a gente respondeu, a senhora não falou a palavra de satisfação. Eu tenho uma questão que eu imagino sempre, é pensar o seguinte, que uma pessoa feliz é uma pessoa que está confortável dentro dela mesma. Isso, isso. Sabe? Que muitas vezes a gente pode até conseguir padrões de felicidade que para algumas pessoas são muito interessantes, mas eles não ficam bem na gente. É confortável. Você imaginar, para algumas pessoas, imaginar, se eu ganhar 30 mil reais por mês, eu vou ser uma pessoa feliz. Para algumas pessoas, sim. Mas e o preço que você paga para chegar nessa renda? De repente, é o tempo que a pessoa fica fora de casa, não vai ter contato com a família, não vai ter contato com ela mesmo, uma vida corrida. Então, quando você começa a sentir confortável ali dentro da tua mão... É isso que a gente fala, igual, por exemplo, não tem o Rocinho quando ele falou que quando ele está trabalhando, quando ele vê o sorriso de uma pessoa, ele está extremamente satisfeito. Ou seja, na parte profissional dele, ele está realizado. E aí, isso é maravilhoso na vida da gente. E a gente conversou para caramba, falamos vários assuntos altamente relevantes, a gente vai precisar conversar mais vezes, mas a gente não tocou num ponto muito importante, que a questão é a seguinte, como é que vocês se conheceram? Foi em que contexto? Foi no curso de medicina? Foi na faculdade, né? Eu posso contar a verdade? A verdade. Não foi no Tinder, né? Patrícia Mineira, né? E eu trabalhava no hospital, no Hospital da Baleia, e aí passou uma médica pediatra, igual se fosse uma deusa grega, né? Eu olhei e falei, rapaz, que mulher bonita. E aí, eu capixaba, não sou tão belo assim, né? Eu falei, cara, tem que armar algum plano. E aí, eu sempre, como disse, sempre gostei muito de arquitetar. Eu falei, cara, já sei. Eu vou fazer um concurso que a mulher mais bonita que tiver, eu vou levar ela para morar no Espírito Santo de frente para a praia. Você fez isso no hospital? Lógico. Aqui, dava fila no hospital. Você fez isso no hospital? Mas eu já sabia quem ia ganhar, assim. Tá de sacanagem, velho. E aí, mas eu já sabia quem ia ganhar, né? Porque, tipo assim, eu já estava apaixonado por ela. E aí, ela... Ela já tinha te visto? Não. Você já tinha visto ele? Já tinha visto. Não, visto assim, mas reparado. Nossa, que interessante. Nada, nada, nem... Só que, quando veio o prêmio, né? mineiro, morar na frente da praia, se apaixonou por mim e nós estamos juntos já há 20 anos. Então, ela se apaixonou pela praia. Foi que ele foi chegando, tipo assim, residente, trabalha muito, é muito trabalho. Aí, ele viu, aí ele foi chegando perto de mim, posso te ajudar? Deixa eu te ajudar com esse paciente aqui. Toda vez, querendo me ajudar, me ajudar, aí aquilo vai te chamando atenção, né? Tipo assim, não é quem é esse que quer te ajudar tanto, né? E aí, aquilo vai despertando. Mas o que fez você e a sua família ainda mora em Minas Gerais? A minha família foi fazer residência toda. Minha mãe já faleceu quando eu estava na faculdade ainda e meu pai veio pra cá. A gente trouxe ele pra cá. Meus irmãos todos em Minas. Aí, quando a gente casou, eu vim pra cá. Vocês começaram a namorar com quantos anos? Ai, a gente já estava na residência. 27, a gente casou, né? 26 anos, eu acho que a gente tinha. Ah, então foi rápido, né? Eu tinha uma noiva de 10 anos. Sério? Vocês acabaram com a vida de vocês anterior depois que o amor tocou esses corações. É, eu conheci Patrícia e aí eu falei em três meses eu pedi ela em casamento. E em quanto tempo você terminou com outra? Eu namorava há oito anos. Não sei, mas você pediu ela em três meses, mas deixou de... Mas assim... Em um mês. Em paralelo rolou alguma coisa? Em um pouquinho em paralelo. No começo não teve jeito. Eu estava noivo. Você falou esse negócio de concurso aí de sacanagem, mas aconteceu um negócio muito engraçado quando eu trabalhava na Gazeta e aí eu brincava com todo mundo, as meninas todas. Tinha muita mulher na Gazeta e eu fui na época que eu separei, né? Então eu namorei com algumas e foi aquela festa, né? E aí no final do ano teve a pesquisa do Ibope e a Litoral ganhou o primeiro lugar mais uma vez e tal e eu fazia parte da equipe. E aí todo ano quando ganhava, toda a vida que ganhava o Ibope eles iam comemorar no Picuí, lá no Michi Picuí, né? Tinha uma conta lá que o café o dono da Gazeta mandava e de vez em quando ele ia. Aí as meninas no final do ano fizeram um concurso na Gazeta para saber que era o homem mais bonito da Gazeta. As mulheres mesmo de sacanagem assim, a sacanagem lá, né? E aí fizeram o concurso. Eu fiquei em segundo lugar e rola bem o antes em terceiro. Olha, se rola bem o terceiro? Caralho, o cara é um cara simpático, uma voz linda, mas... Quem era o primeiro? Quem era o primeiro? Já era o Maia. Café? Café é o dono, né? Ninguém podia ganhar. Aí, quando chegou lá na festa todo mundo bebendo, eu disse, Café, tem uma história para lhe contar. A menina, você não vai contar o dono. Claro que eu vou. Vocês fizeram o concurso e Café é que ganhou. O homem mais bonito. Se eu não tivesse ganhado, eu ia demitir todas hoje. Inclusive vocês. Se você ganha de mil, eu demitia você. Não importa. Temgui, qual é a característica mais amável da Patrícia? Patrícia? A Patrícia é, eu acho que a pessoa mais doce que eu conheci até hoje. Ela tem o amor no jeito de olhar, no carinho. Então, toda pessoa que a Patrícia conhece, que ela toca, eu não conheço ninguém que fala, cara, sei lá, sua mulher me tratou mal ou não me tratou com carinho. Então, eu falo que o amor, eu acho que é a essência da Patrícia. E Patrícia, qual é a característica mais amável do Tanguy? O Tanguy é uma pessoa que quer ajudar. Qualquer pessoa. Ele quer, o negócio dele é te ajudar de alguma forma, transformar sua vida de uma forma. então, se você pedir ajuda para ele, ele vai te ajudar de qualquer jeito e sem interesse. Ele não tem interesse em te fazer para você fazer alguma coisa para ele. Isso é legal. E o que você acha mais bonito nele? Nele, o que eu acho mais bonito? Eu gosto do jeito, da energia dele, sabe? Da disposição, já acorda, pilhada, ele quer fazer as coisas, a vontade de viver. E eu sou mais quietinha, mais tinha, mais paradinha, eu acho que aquela energia dele... Complementar, né? E o que você acha mais bonito nela? Acho que é o carinho, o amor. Você viu que ela agora está fazendo o Edem com você, né? Ele, eu vi, eu vi. O bate-se-bola, jogo rápido, aprendi com Marília e Gabriela. Devolvendo as perguntas. Assim, para a gente chegar nessa parte final, eu queria fazer uma pergunta para os dois, assim, já que vocês falam, a declaração de amor foi tão bonita aqui, e nos emociona, porque isso é muito legal, a gente vê, quando a gente é feliz com a nossa esposa e vice-versa, é uma coisa muito bonita. Então, o que é que te deixa feliz logo? O que é que te deixa feliz, assim, de repente, Tagui? Feliz? Quando eu consigo, quando alguém vira para mim e fala, olha, você mudou a minha vida. Eu acho que isso justifica toda a minha profissão como médico. Eu vejo que, durante muito tempo, eu fui um médico que passava remédio, que pedia exame, que fazia cirurgia. Eu cheguei a fazer mais de 3 mil cirurgias de coluna. E eu era muito bem remunerado por isso, tá? Fazer cirurgia de coluna, as 3 maiores cirurgias que a gente tem na medicina, a cirurgia de crânio, a de coração e a cirurgia de coluna. Então, eu falo que eu fui um sniper, eu fui um atirador de elite, eu fui preparado para atirar, para botar um parafuso na sua coluna. Só que, quando eu deixei de ser um sniper e passei a ser um negociador, até porque ninguém quer ser atirado, todo mundo quer ser entendido. E quando eu tentei mudar a minha visão e ser um negociador e negociar com a pessoa dizendo que a saúde dela está nas mãos dela, isso me trouxe felicidade, me trouxe o meu propósito de vida, eu falo que eu sou um cuidador de pessoas. Que legal. Agora, o que é que te deixa triste? Triste? Eu acho que é ingratidão. Quando você faz, 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 e a pessoa, às vezes, não reconhece o que você fez. Eu acho que, talvez, uma das coisas que deixa as pessoas tristes seja ingratidão. você, Patrícia, o que é que te deixa triste e depois, o que é que te deixa feliz? É, eu, a ingratidão, eu e Tanguy conversamos muito disso e a gente sente isso mesmo, sabe? Quando você, não que a gente faça nada esperando nada em troca, mas, às vezes, a gente dá o melhor, né? E não recebe nem, né? Até o contrário, né, gente? A pessoa nem se importa com aquilo que você fez. Mas é isso e a mentira também. Eu não gosto da mentira, né? É uma coisa que me deixa muito triste quando alguém mente. Feliz, assim, que deixa muito feliz. Feliz a minha família. Quando a gente está junto, reunido, que eu fico perto das minhas filhas, perto dele, a gente tem bons momentos ali, eu vejo que eu não preciso muito mais do que aquilo. Bacana. Fazer uma perguntinha para acabar também, pode ser? Claro, pode ser. Vamos fazer um convite para vocês, na verdade. Vocês sabem que a coisa mais interessante dessa época, era das comunicações que a gente vive, é que elas são sementes, encontros como esse, são sementes de mortalidade. Porque esse documento vai ficar no Google enquanto existe Google, depois de acabar o Google, pode migrar para uma outra plataforma e ficar, e podem ficar séculos depois do nosso encontro. Nesse contexto, provavelmente, vai ter um dia, lá na frente, que as filhas de vocês têm 10, 12 anos, hoje estão com 15, 14 anos. Quando elas tiverem a idade de vocês, elas vão assistir esse vídeo. O que você gostaria de dizer para as filhas de vocês, o que vocês gostariam de dizer para as filhas de vocês, quando elas tivessem a idade que vocês estão tendo hoje? O que, por exemplo, tenta lembrar na cabeça de vocês, o que vocês gostariam de alguém tivesse dito quando vocês tinham 15 anos? Eu espero que... Olha, não, olha para ela, ela está aqui, pode olhar para ela aqui. Eu espero, filhos, que vocês absorram tudo aquilo que a gente tentou passar para os pais, foi o que a gente orientou vocês em casa como um teste mesmo de vida, mas que vocês absorvem, que vocês cresçam e levem isso para os filhos de vocês, os netos de vocês e para quem mais? Que vocês pronterem e levem essa sementinha que a gente está criando hoje para a vida toda de vocês e para quem vocês puderem distribuir. Eu falo que é o seguinte, existem dois momentos que são importantes na vida de uma pessoa. Uma é quando você nasce e o segundo é quando você descobre o que você veio aqui. Meu grande desejo é que elas possam utilizar todas essas informações que o pai, a mãe, os amigos, todo mundo vem trazendo para elas, mas que elas possam de uma forma ou de outra encontrar o seu verdadeiro propósito, encontrar o seu motivo de acordar, de existir, como a gente falou com o Rocine, de ver os outros sorrindo, de a Patrícia, quando ela vê a beleza que ela proporciona na vida dos outros, eu, quando eu consigo mudar o conceito de saúde, eu consigo fazer alguém viver melhor, o Fábio, com os seus ensinamentos, eu falo que encontrem o propósito da sua vida, a felicidade, a verdadeira felicidade se encontra aí. Eu digo uma coisa importante, a minha mulher, ela vive rindo. Você falou da Patrícia, a minha mulher vive rindo, aí eu digo aos meus amigos, eu digo, olha, mulher que vive rindo é uma mulher bem satisfeita, sexualmente, inclusive. Aí o cara diz, ah, tira, eu digo, eu não sei se é por mim, agora que ela é satisfeita, ela é se agradecer do fundo do coração vocês estarem aqui com a gente, foi maravilhoso o papo, esclarecedor, vai dar um monte de corte aqui bacana, né, Fábio? Sem dúvida nenhuma. Vai esclarecer muitas dúvidas aí dos nossos web telespectadores, a gente agradece. Eu tenho que agradecer muito o doutor Tanguy, rapaz, eu sou cara de vapor, toda vez que eu tenho um problema, uma dúvida de saúde assim muito grave, a primeira pessoa que eu ligo é ele, eu tenho a ousadia de ligar pro melhor médico do Espírito Santo e ele não tá cobrando aí a... Não, porque ele é consulta, né? Não tá cobrando, não tá cobrando, atencioso, fica ali... Até ela consulta isso, né? Não, cara, até ele consulta, que eu contei pra essa teleconsulta que eu tive aí que foi doido, mas ele não ali, se preocupa, no outro dia quer saber como o que aconteceu e tal, não sei o que, então, assim, não é à toa que ele é tido como o melhor médico do Espírito Santo. Obrigado. O segundo, né, na verdade, a Patrícia é a primeira, não vai quebrar... como eu falei aqui do Leandro, quebreu o braço da outra semana, então não vai quebrar a coluna pra alguém ter que operar. Gente, muito obrigado a vocês pela audiência, a gente tá aqui tomando o café Cafuso, o melhor café do Espírito Santo, eu não podia deixar de falar do nosso café Cafuso, muito obrigado ao café Cafuso pela parceria. E comprem, comprem o livro. Então, comprem o livro. E o nosso livro aqui, a gente ganhou um livro, vou ler todo esse livro, porque eu acho que o exemplo que a gente tem que deixar pros filhos é um exemplo realmente maravilhoso, a gente tem que fazer de... Acho que a gente vem aqui pra vida pra isso, né? Pra cumprir a nossa missão, mas pra deixar um legado principalmente pros filhos, principalmente pros filhos. Sem dúvida. Se a gente não deixar... Eu digo que meus filhos são dois homens, um tem 30 anos, o outro tem 27, e eu digo pra eles, eu digo, cara, você... Eles adividem a mesma tintura de cabelo, a única coisa que eu quero... O meu mais velho tem cabelo branco pra caramba, eu digo, a única coisa que vocês têm que ser na vida são homens de bem. Agora, a escolha profissional de vocês vai depender de vocês, o sucesso da vida vai depender de vocês, vai depender de mim não, meu irmão, meu trabalho vai morrer comigo. Não adianta, vocês não vão seguir a minha carreira, não vão fazer o meu trabalho, então, façam sucesso e sejam felizes de acordo com o que vocês têm. E não com o que vocês almejam ter. Eu acho que é só o segredo da vida. Muito obrigado, doutora Patrícia. Obrigado a vocês pelo convite, gente. Maravilhoso sempre estar aqui com vocês, os papos são maravilhosos. Maravilha, cara. Valeu, gente. Obrigado. Seja feliz logo e até a semana que vem. Valeu. Vem me salto. Valeu. E aí A CIDADE NO BRASIL